E o pessoal adora essa brincadeira da bexiga! Bom, se fosse eu, se tivesse comprado um computador, eu ganharia um par de caixas de som de 240 watts. Olha que legal! Você pode ganhar até o que, Zé Roberto? Vamos mostrar aqui? Um webcam. Olha que legal, hein? Muitos brindes aqui pra você que compra na Tech House Informática, além de aproveitar uma boa promoção. Em três vezes, esse é o primeiro equipamento que a gente vai mostrar? R$ 750, 128 de memória, disco rígido de 15, placa de fax mode 56, CD-ROM de 56X e monitor de 15 polegadas. O preço à vista R$ 1.229, ou então 0 mais 24? De R$ 82. Tá com uma condição boa pra você pagar aos pouquinhos, né gente? Agora, se for um Pentium 3 de 800? R$ 128 de memória, disco rígido de 15, placa de fax mode 56, CD-ROM de 56 e monitor de 15 polegadas. A vista sai por quanto? R$ 1.489. Ou 0 mais 24? De R$ 99,00. De R$ 99,00. Agora você vindo pra cá, vai escolher, eles vão te orientar da melhor forma pra você comprar a sua configuração, pra você trabalhar em casa, pro trabalho, e tem todos os acessórios também, né Zé Roberto? Sim, atendemos a sua necessidade. Isso é legal, gente, um bom atendimento faz diferença sim. Eles ficam aqui de segunda a sábado, Rua Azevedo Soares, 936 no Tatuapé, telefone 294... 6700. 294-6700. Zero lembrando, equipamentos também, preço à vista em três vezes sem juros. Vem correndo pra cá, Tech House, informática e a brincadeira da bexiga continua. Sem dúvida.